Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar de depilação hoje? Quando eu fui comprar meu depilador, eu procurei vários vídeos no YouTube, várias coisas, e eu vi que tinha pouco assunto sobre isso, poucas resenhas. Eu falei, então vou levar uma resenha pro pessoal do depilador que eu comprei, que eu uso há mais de um ano, e porque é uma coisa muito legal de vocês saberem também. Bom, a primeira coisa é que é da marca Filco, que eu comprei. É o depilador Aqua Deluxe. Bom, o que é diferente nesse depilador? Primeiro, o preço. Eu paguei R$135,00, eu comprei numa loja física das Casas Bahia, que foi o lugar que eu encontrei mais barato. Procurei na loja Sem, Magazine Luiza, procurei na internet, e na Casas Bahia a diferença era de quase R$50,00. Então na época, por mais de um ano, eu paguei R$135,00 por ele. Outra coisa que ele é legal, ele é bivolt, então dá pra você levar em tudo a qualquer lugar, pode ir na sua cidade, em viagem, que ele é pequeno, ele é portátil. É tranquilo de você carregar, é leve e funciona em qualquer lugar, porque é bivolt, né? Um outro benefício dele é que você pode usar com a sua pele molhada. Você pode sair do banho, tá com a pele, assim, mais quente, morno, né? Que os poros ficam mais abertos, dá pra você depilar com mais facilidade. Mas eu não achei nenhum lugar dizendo que você pode colocar ele na água, então eu não usei ele, teoricamente, por exemplo, dentro do chuveiro, né? Eu acho que também nem pode. Então, ele é assim, ele é rosadinho, ele tem duas velocidades, e ele é anatômico. Então ele é ótimo, porque você segura aqui e aqui, sua mão encaixa super bem. E ele é feito pro corpo feminino, então, quando os pelos crescem, ele tira no... Por exemplo, se o pelo cresce aqui, você tem que tirar ele ao contrário, né? Vocês sabem. E ele tem esse formato anatômico que pega bem nas voltinhas da perna, da coxa, axila, dá pra você depilar rosto, virilha, barriga, tudo com ele. Porque ele tem vários adaptadores que você vai encaixando aqui, e vai fazendo na região que você quer a depilação. Bom, o primeiro ponto é que ele tira da raiz, então são várias micropinças, parece, que puxa, eu levo mais ou menos uns 20 minutos pra depilar a perna com ele, é super rápido. Uma outra coisa é que ele tem uma luz, então ele acende uma luzinha, você consegue ver bem os pelinhos, dá pra você depilar a noite, de manhã ele te dá mais precisão. E as duas velocidades, eu vou ligar pra vocês aqui a primeira, que é um pouco mais lenta, eu gosto de tirar com a primeira porque ela é mais devagar, então vai tirando pelo por pelo. Nossa, aqui é a segunda. Primeira. Segunda. E aqui é a luzinha que eu falei pra vocês, tá vendo? Bom, então ela assim, aqui dá pra você remover, pra você limpar, e eu vou falar também que uma outra coisa que eu gostei bastante nele, que é a bateria. Então você carrega na tomada, e, meu, a bateria, sei lá, dura uns dois meses pra mim. Ó, aqui é o que vem na caixinha, vem a bateria, né, aqui vem o manual, tá tudo bem guardadinho aqui, porque, enfim. E aqui vem alguns aplicadores, ó. Esse daqui eu vou ler na caixinha porque eu não uso alguns. Capa amaciador, esse aqui é o esticador, que eu ainda não sei qual a finalidade disso. Tem uma capa redutora pras áreas íntimas, que é essa com menor aqui, porque aí você encaixa nele, que todas encaixam aqui, né, aí você encaixa nele, deixa eu ver se consigo encaixar aqui, aqui. Você encaixa nele, aí fica só uma área pequenininha, essa aqui pra região íntima, pra não pegar muito pelo. E aí a gente tem uma outra, que é maior, pras outras áreas. Bom, o que acontece? Vem uma escovinha também pra você limpar. Além de tudo isso, eu achei o preço, como eu falei pra vocês, muito bom. Eu sempre usei esse tipo de depilador, tira da raiz, porque eu não gosto de tirar com gilete, porque no dia seguinte já cresce, ficam os pontos pretos, eu sou muito branquinho, não gosto como fica a minha perna com ele. Eu depilo o corpo inteiro com ele, demora pra crescer, mas não é igual cera. A cera, ela afina mais e demora muito mais pra crescer do que isso, porque eu depilava a perna com cera. O que eu gosto é que ele é super pequenininho, super prático de você levar em qualquer lugar, e você não tem hora pra depilar. Por exemplo, amanhã tá fazendo um calor, quero usar uns shorts, aí você olhou sua perna, tá peluda. Ah, você tira agora, e é super tranquilo, porque depois de uns 20 minutos, ela fica vermelha e ela já saiu avermelhada também. Ela não fica cheia de bolinha, não encrava tanto. Sobre depiladores deste tipo, eu fui pesquisar, quando fui comprar, tinha da Philips, que é o da Polishop, que é quase, acho que tava 900, 800 reais, que pra minha realidade não dava. Tinha um mais barato que esse, que era 89, 100 reais, que era da Mundial. Eu já tive depilador desse estilo, só que ele era menorzinho, tá, ele era meio arredondado. Da Mundial. A minha experiência, não quer dizer que é a sua experiência, ele quebrou com menos de um ano de uso, e eles falam que é mau o uso, enfim. Eu já tive várias coisas da Mundial, já tive o Ebris, que também quebrou, e eu já tive o modelador, que também quebrou com um ano de uso. Então, eu, particularmente, não compro mais coisas, assim, elétricas, a bateria da Mundial, porque, pra mim, não deu muito certo, mas lembrando que cada um, a experiência é de cada um, beleza? Não tô falando mal da marca, tô falando que pra mim não deu certo. Então, o fio, que a gente indica muito, faz mais de um ano que eu tenho, tá perfeito, ó. Num descama, o cromado dele é, tipo, perfeitinho. Já carreguei, demora meses pra descarregar. E, gente, só tenho coisas boas pra falar sobre isso. O pelo fica bem fininho, é super fácil tirar, não dói tanto. Dor é uma coisa também subjetiva, que eu não sinto tanto a dor. Então, eu tiro com ele. E, claro, que nas áreas íntimas vai doer um pouco mais, porque é uma região mais sensível. Mas, gente, trouxe aqui pra vocês pra falar sobre isso, porque eu não vejo muita resenha. É uma coisa que a gente precisa falar de depilação, né, que vocês têm curiosidade. É um dos assuntos que mais bombam no meu blog é de depilação. Porque eu acho que tem pouca gente falando. Então, eu trouxe aqui pra vocês. Minhas amigas já testaram também, amaram, falaram que eu precisava divulgar. Então, eu tô trazendo pra vocês este aparelhinho aqui e faz as contas, gente. Você paga 135 e você não precisa mais depilar em nenhum lugar. Você não precisa comprar mais cera. Cera eu tava pagando, tipo, 30 reais na farmácia e durava, tipo, menos de um mês. E depilar em um lugar custava muito caro. Então, isso aqui é ótimo. Tipo, acordou, putz, tô com pelo. Você vai lá e tira. Ai, tô com bigode. Você vai lá e tira. Então, é incrível. Não cresce grosso. Não cresce feio. Só cresce um pouquinho pra cima, mais espetadinho. Mas, né, ó, show de bola a minha dica pra vocês. Na tela tá passando todas as minhas redes sociais. Então, segue lá de pertinho pra não perder nenhuma novidade. Comenta aqui embaixo quais são os seus métodos de depilação. O que você gosta, o que você indica, quais as marcas que você prefere. Pra gente se conversar aí. Muita gente também pega no comentário as dicas, né. Então, é sempre bom a gente ter essa troca. Um super beijo e até o próximo vídeo.